Mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje você vai conhecer a carreira e a história de uma das musas da TV dos anos 70 e 80. Saiba por onde anda a atriz Renée de Véumont. Mas antes, deixe o seu like, o seu gostei aí embaixo. Com o seu gostei, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. E sem enrolação, vamos direto para o vídeo? Então, bora lá! Renée Lebihan de Véumont nasceu no Rio de Janeiro. Filha de um francês e de uma alagoana, Renée estreou nos palcos com apenas 5 anos de idade. Fazendo Menino Jesus no Alto de Nata do Circo Nerino. Lugar onde a atriz frequentou por muitos anos, acompanhando vários espetáculos ali feitos. Na década de 60, já depois do circo ter fechado, Renée foi convidada pelo diretor Antunes Filho para fazer um teste como atriz. Após ser aprovada, ela fez um curso de interpretação. E logo em seguida estreou no cinema, como protagonista no filme Compasso de Espera, com apenas 16 anos de idade. Sou um anjo pagão. Hoje foi para vir pegar seu autógrafo. Neste mesmo período, a atriz mudou-se para São Paulo, onde foi aprovada em um teste de interpretação e fez sua primeira novela na TV, tendo estreado como a protagonista da primeira versão do folhetim Meu Pedacinho de Chão em 1971, dando vida à professora Juliana na TV Cultura. No ano de 72, Renée foi contratada pela Globo, e lá estreou com o folhetim Obof. No ano seguinte, fez na TV Tupi a novela Revolta dos Anjos, e logo em seguida, atuou na minissérie Jerônimo, Herói do Sertão. Em 75, Renée voltou a Globo, com o folhetim escalada, e logo na sequência, fez a primeira versão da novela Anjo Mal, onde se destacou interpretando Léa. No final da década de 70, Renée ainda atuou em Pecado Rasgado, e logo depois, no começo dos anos 80, fez participações especiais nas produções Malu Mulher, Amizade Colorida e Plantão de Polícia. Em 81, a atriz participou da novela Brilhante, e na sequência, atuou na minissérie Moinhos de Vento, fazendo depois, uma participação na novela Guerra dos Sexos. Em 83, Renée se destacou sob o papel de Kelly Romani, no folhetim Eu Prometo. Na verdade, meu forte, não é fazer reportagem sensacionalista como essa, não. O que eu gosto mesmo de fazer, como é que eu vou explicar para o senhor? Fotos artísticas. Alguns anos depois, em 86, a atriz atuou em Novo Amor na Manchete, e em 88, também na Manchete, atuou na novela Olho por Olho. Na década de 90, ela começou fazendo uma participação na série Fronteiras do Desconhecido, e logo na sequência, atuou em Barriga de Aluguel, onde deu vida a Aida Barrone. Eu sinto. Às vezes tem o jeito como ela desvia os olhos de mim, como ela... Em 92, a atriz fez o folhetim de corpo e alma, onde teve destaque com Melena. Eu li o final da história e resolvi abreviar. Não ia dar certo, não. Mas o Diogo mandou você ir embora? Não. Se você tá gostando desse vídeo, siga também nosso Instagram, é arrobaalvo natv. Lá, você relembra os bons tempos da televisão, com saudosos atores, novelas antigas e muito mais. Então, segue a gente lá, é arrobaalvo natv. Posteriormente, René participou do Você Decide, e logo na sequência, atuou na novela Pátria Minha. Em 95, René ainda atuou em Explode Coração, novela onde fez a memorável Betty, personagem que causou polêmica na época, pois na novela, era envolvida com um jovem mais de 20 anos mais novo, que era interpretado por Rodrigo Santoro. Eu sei dos meus filhos, dos meus amigos, do mundo inteiro, eu acho. No final dos anos 90, a atriz fez participação especial em Malhação, e também atuou na série Mulher. Após isso, René ficou mais de 8 anos afastada, se dedicando aos estudos, ao teatro e ao cinema, retornando apenas em 2007, fazendo seu mais recente trabalho na TV, o Folhetim Paraíso Tropical. Conheço tanta gente jovem, meu melhor amigo poderia ser meu filho, mas nem com ele eu me sinto tão à vontade como eu estou me sentindo com você. Muitos se perguntam o porquê da atriz ter sumido da TV, cinema e teatro durante sua carreira. Em 2014, em entrevista, René disse que o motivo de ter se afastado da TV não foi por falta de convites. Recebo inúmeros convites, mas nem sempre são personagens para os quais eu me sinto adequada. E além disso, trabalhar em TV exige suportar o ritmo industrial. Contou a atriz, que inclusive foi chamada para atuar na novela Insensato Coração em 2011, porém, não aceitou o convite. Na conversa, René fez também alguns comentários sobre sua filha e seus estudos, e ainda relembrou seu ex-marido, o saudoso ator José Wilker. O Zé é de uma geração que traçou a arquitetura de uma nova poética teatral. Faz muita falta sua vitalidade, inteligência, sensibilidade, maestria, competência e generosidade. Contou René. Mais tarde, em 2018, em entrevista aos 10 Minutos de Arte, a atriz revelou que ter saído da TV não teve nenhum motivo em especial, e que está apenas seguindo o curso natural de sua vida. Bom, eu encerrei o primeiro ato da minha vida, e agora estou vivendo o segundo ato. Eu acho que eu tive bons momentos na minha carreira, e aí eu fiz uma transição boa, satisfatória, da vida profissional para aposentadoria. E eu decidi parar. Foi simples assim. A atriz é formada em história, e disse ainda estar estudando, mas não mais trabalhando. Ainda na mesma entrevista, a atriz revelou que está cuidando de todo o acervo de José Wilker. Muitos não sabem, um fato inusitado aconteceu em 2016. Na ocasião, Faustão fez uma homenagem em clima póstumo para a atriz Renée de Velmont, achando que ela já havia morrido. E aí ele falou o seguinte, uma atriz extraordinária, inesquecível, falecida há algum tempo atrás, a Renée de Velmont. Disse o Faustão. Na época depois do ocorrido chegar à internet, o público ficou indignado, e o apresentador foi atacado por piadas, e ainda foi criticado por fãs da atriz. No bloco seguinte, Faustão se desculpou, e tentou contornar a situação. A Renée está mais viva do que nunca, nós que estamos com muitas saudades dela, porque faz tempo que não aparece. Com mais de 30 trabalhos entre TV, cinema e teatro, Renée de Velmont com certeza é um dos nomes mais marcantes da TV, tendo destaque como atriz, fazendo parte de vários sucessos das décadas de 70, 80 e 90. Atualmente, Renée tem 67 anos. Ela foi casada durante 10 anos com o saudoso ator José Wilke, e com ela teve uma filha, a roteirista Mariana Wilke. Hoje em dia, Renée se dedica aos estudos e ao trabalho em casa, estando longe da TV há mais de 13 anos. E você, sente falta da atriz na televisão? Qual foi o seu papel mais marcante? Comenta aí embaixo pra gente conversar. Então é isso, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Temos novidades toda segunda, quarta e sexta, às 7 da noite. Veja nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela, e eu vou indo nessa e... Até a próxima, tchau. E Feliz Natal. É, é Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal.